Fátima Bernardes incorpora a Carminha e refaz cena icônica de Avenida Brasil. Me serve. Vá de Avenida Brasil e está de volta para a tela da Globo e para celebrar. Fátima Bernardes recriou uma famosa cena da novela. O café da manhã caótico na família de Tufão. Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos para a notícia. Fátima Bernardes aproveitou o retorno de Avenida Brasil para recriar uma cena famosa da novela ao vivo no encontro. Recebendo Alexandre Borges e Carol Lannes, o Kadim e a Agatha na trama. A apresentadora colocou a famosa mesa de café da manhã da família de Tufão no meio do palco. Para deixar tudo idêntico, os convidados fizeram uma bagunça enquanto devoravam as delícias. Estamos de volta com uma mesa para não deixar Carminha. Eu quero só um pouquinho de adoçante. Era mais ou menos assim, não era, Carol? Não sei como eles conseguiam dar a cena toda. Era mais ou menos assim. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Começou Fátima. A atriz relembrou como funcionavam as gravações. Especialmente nas cenas de bagunça. A bagunça inicial e alguém faz uma bagunça de deixa? Tem uma bagunça de deixa. Disse Carol. Avenida Brasil foi ao ar em 2012 e ficou marcada por seus personagens. Em especial Carminha. Interpretada por Adriana Esteves. A pauta seguiu e o assunto foi monogamia. Já que o personagem de Alexandre mantinha três relacionamentos. Às vezes a vida vai levando e você tem um relacionamento já de um tempo com uma pessoa. É super legal. E de repente pinta uma outra pessoa que mexe com o outro lado da tua vida. Ou com outra energia. Às vezes você fica dividido. Avaliou Alexandre. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube. Para que possamos produzir novos conteúdos. A Avenida Brasil no encontro viralizou nas redes sociais e os telespectadores vibraram com a interação dos programas. Fátima como Carminha. Só falta eu falar. Me servo. Fedia. Comentou um. Ansioso para a Avenida Brasil de volta. Não vale a pena ver de novo. Não vou sair de casa para assistir. Disse outro. Devia ter convidado a Adriana Esteves para esse momento. Sugeriu um espectador. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.